Pessoal, agora o assunto é sério, sabe aquela promoção no trabalho que você tanto deseja? Eu vou te dar uma dica agora, anota aí que é importante. Essa dica vai aumentar ainda mais as suas chances de ser promovido ainda esse ano. Então, para tudo que você está fazendo agora e presta atenção aqui, vem cá. Conheça a Faculdade Metropolitana. Essa instituição é credenciada no MEC com nota máxima. Possui mais de 260 cursos de pós-graduação, MBA, EAD e mensalidade a partir de R$ 79,00, bem pequenininha. São mais de 29 áreas de conhecimento como educação, gestão, direito, saúde, tecnologia e muito mais. E o melhor de tudo, o curso é 100% online. Você pode realizar de onde você estiver e no horário que quiser e ainda escolher quando deseja concluir. se em 6 meses ou 12 meses, está esperando o quê? Uma dica de ouro dessa aqui, você não encontra todo dia não. Então, acessa agora aí, vai agora lá. Acessa lá, faculdademetropolitana.edu.br Ou pega a câmera do seu celular, aponta aqui para o QR Code que está na tela e garanta já a sua vaga. Esse ano, a sua promoção vem. Acessa lá, faculdademetropolitana. Porra nenhuma, vocês estão inteiraço, velho. Vocês estão inteiraço. Tocando pra caramba. Isso que é legal. Não é um bagulho assim, não estamos celebrando o passado. Estamos celebrando uma coisa agora, que está acontecendo agora com os caras. Isso eu acho foda, acho foda demais, velho. Eu cresci ouvindo vocês e para mim, vocês estão a mesma coisa, mano. E é fundamental ter coisa nova, como a gente vai fazer aqui no final do programa. Tem coisa nova? Tem coisa nova, música nova, tem que ter coisa nova. Ô Paulo, fala uma coisa para mim. O olhar 43. Quando eu era moleque, eu ouvia, eu imaginava que o olhar 43 é o olhar de um cara sedutor, mas não é isso, né? Não. É um olhar de timidez. É um olhar de timidez, é um olhar que procura transmitir no olhar as coisas que o personagem da canção não tem a iniciativa. A pegada de chegar na garota, então ele fica tentando ter algum tipo de resposta antes de se aventurar no tete-a-tete, no mano-a-mano. É um olhar de quem está sondando. É um olhar de quem está sondando. Será que vai dar? Até o fim da canção, quando não rola nada... Me diga uma coisa, Paulo, isso era uma expressão, não sei de onde veio também, não exatamente 43, mas as pessoas falavam isso. Eu vou te contar, eu vou te contar. Tem um olhar 38, não sei o quê. Exatamente, exatamente. E de onde vem, você lembra? Eu lembro, claro, eu vinha fazendo essa letra, essa letra me deu muito trabalho. Desculpa, desculpa, desculpa. Roger, eu quero que faça as perguntas aqui, tá? Ah, desculpa, aí falou. Essa pergunta não tem nada a ver, tá? De onde vem esse olhar 43, essa expressão? Ele tem razão, é um programa da nossa época, né? Do tempo da TV Tupi, um humorístico que se chamava Balança Mas Não Cai. Era um prédio onde acontecia tudo, né? Vários esquetes, vários deles, humoristas clássicos, Zé Bonitinho, Lilico, vários deles depois foram para a Praça Nossa, depois para... Para a Globo também. Para a Globo. Para a Escolinha. Para a Escolinha, Chico, os programas do Chico, enfim. Todos eles fizeram muito parte da nossa infância. E havia esse sedutor, esse galã, galanteador do prédio que era o Tutuca. Ah, o Tutuca. E o Tutuca tinha uma escada, assim, tipo o Dedé, né? E eles chegavam no play, assim, no playground do prédio, sempre tinham umas garotas. E ele, olha ali, rapaz, não deixa comigo que eu vou mandar o meu olhar 99. E eles sempre tinham um olhar, cada semana eles tinham um olhar diferente. Na semana era um número. E eu me lembrei disso, eu falei, cara, isso é uma sacada, porque eu... Ai, se ela me desse bola. Exatamente, esse era o bordão. O Tutuca fez isso aqui na Praça Nossa também. Ele fez isso aqui. Ele fez esse personagem, não, eles ficam mais caros. Ah, se ela me desse bola. Eu não sei por que aquilo surgiu, eu falei, pô, isso é uma boa ideia, porque o garoto vai embora, ele lança um olhar e fala, bom, já que não rolou, fui. Aí daí que saiu o Tutuca, o 43. Eita, olha só, mano. Agora, outra coisa que me perguntam é por que 43 aí eu já não sei dizer. Aí foi o número do... Foi o número cabalístico, eu procurei somar, ele tinha que caber na métrica. E o 4 e o 3 dá 7, Libra é o sétimo signo, é um número bom para as artes e tal. 4 mais 3 é 7. 4 mais 3 é 7. Você tem esse negócio com 7? Eu tenho, cara. Eu tenho, eu tenho. Libra é o sétimo signo. Tudo meu é 7 e tudo meu é 27. Sensacional, bons números. Olha só, meu RG começa, tudo sem eu querer, meu RG começa com 27, meu CPF começa com 27, meu passaporte com 27. O Loco nasceu no dia 27? Eu nasci no dia 27. Eu tenho 7 centímetros de pênis? Não, isso não tem nada a ver. Eu nasci no dia 27. Minha vida mudou quando eu fiz 27 anos, é uma loucura, velho. 27 para mim. É, não, os números, eu sou fascinado por astrologia, numerologia. E isso contou na hora da música. Obrigado. Obrigado.